Tá achando que vida de criador de conteúdo é fácil? Não, não é mole não. Vazaram mais áudios do cabra das mãos calejadas e nessa feita ele está até proibindo pessoas de utilizar celular. Que essa igreja tá na moda. Quando eu digo pessoas, são até obreiros, inclusive os diáconos. Rapaz, o negócio tá bravo ali pro lado, hein? Pense numa ditadura religiosa. Misericórdia! É exatamente isso que nós vamos abordar nesse conteúdo. Vai vendo? Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Já tá ligado, né? Inscrito Ungido Maroto Sobrenatural, chega com o like maroto, sininho badalado e também o conteúdo compartilhado. Pegue o seu café ungido, água consagrada em cima da tela fininha e vem com o baixinho. Bora! Família, o negócio é o seguinte. Vazaram mais áudios aí do cabra das mãos calejadas. Vou soltar ele agora. E depois eu volto aí para enumerar alguns pontos. Espiai! Meus irmãos, bom dia e a paz do Senhor a todos. Deus abençoe vocês aonde vocês estiverem escutando esse áudio. Eu tenho algumas coisas para falar com os irmãos que não posso deixar para depois. Então eu vou falar logo agora para que a gente tenha um bom andamento da obra do Senhor. Os irmãos estão percebendo que estão chegando agora as fotos das congregações. Isso é louvável, isso é maravilhoso, né? Estou muito feliz com o crescimento midiático também da igreja. Dizer hoje que a mídia não é importante é hipocrisia. A mídia é muito importante e a gente precisa dela sim. Só que eu preciso dar umas dicas aos irmãos. Então fiquem atentos nos próximos áudios que eu vou mandar áudios aí de um minuto para não cansar ninguém. Primeira coisa, gente, primeiro escolha algum diretor de mídia da sua igreja. Ou seja, essa pessoa precisa ficar responsável para a transmissão do culto. Essa pessoa fica responsável também pela publicação na página da igreja ou na página do pastor, se for possível. Então tem que ser uma pessoa de confiança, né? Porque normalmente nas páginas da igreja as pessoas, os membros querem contar problemas e tal. Então precisa ser alguém de confiança para que isso fique restrito, né? Outra coisa, é preciso escolher alguém que tenha um bom celular. Se não tiver, o pastor precisa ter esse bom celular. Quando eu falo bom celular, eu estou falando de um iPhone, de um Xiaomi, de um Nokia muito bom. Para depois não fazer aquelas fotos borradas e tal. Entendeu, gente? Outra coisa, para a rede social só vai fotos top. Fotos que ficaram nítidas. Fotos que ficaram, entendeu? Interessantes. Lembrando, pessoal, que as fotos precisam ser tiradas propositalmente. Por exemplo, o pastor e a pastora da igreja, depois a quantidade do público que deu. Entendeu, gente? Depois a gente vai postar alguém com a mão levantada, alguém chorando, essa coisa toda. Para que a gente tenha as fotos certas para colocar na nossa rede social. Ok, gente? Então muito cuidado com essa questão da mídia. Porque a mídia pode influenciar muito na sua igreja. Tá bom? Em relação à sede, eu quero avisar para os irmãos aqui agora. que nós estamos em minhas viagens. Quando eu viajo com o Diácono Luan, ele está fazendo minhas fotos. Porém, agora nós temos também o Áquila, né? O Áquila está com a gente, que é o nosso diretor de mídia do campo. Ok, gente? Então, só precisa, só precisa eles dois fazerem imagens. Tá bom? Para que o culto não tenha tanto celular e principalmente dos diáconos, tá? Uma outra coisa, é preciso ficar esperto nessa questão dos ao vivo. Por que é que eu não estou colocando imagens ao vivo ainda? Porque nas fotos você consegue maquiar o ambiente e tal. No ao vivo não, gente. E na minha sede aqui, eu não tenho uma sede bonitona e tal para colocar aquele ao vivo. Eu agora vou ter um lugar legal e tal. Mas os irmãos, é preciso ter cuidado nos ângulos e tal. Essa coisa toda para que a gente faça um ao vivo descente. Então, assim, por exemplo, aqui na sede eu vi uma coisa ontem que eu não quero ver mais, né? É um monte de diácono, mas é um monte de diácono. O irmão William, quando chegou na igreja, já foi tirando foto, já foi botando ao vivo. E por favor, gente, eu não quero mandar no celular de vocês. Mas vocês são diáconos. Principalmente pessoas como o irmão William, que é policial e está dentro da igreja para uma possível reação ou ação de alguém ali dentro. Imagina o cara transmitindo ao vivo e alguém querer aprontar dentro da igreja até desligar o ao vivo. Ao até sair. Então, fiquem tranquilos que a mídia da igreja será feita com muita excelência. Para que depois mil pessoas, principalmente diáconos, obreiros da igreja, fiquem entrando ao vivo ou tirando foto durante o culto. A nossa igreja sede aqui acaba de ganhar um fotógrafo profissional. E a gente está trabalhando essa área para que esse fotógrafo faça as melhores fotos e a gente também tenha uma foto de qualidade decente para a igreja. Se na cidade de vocês tem alguém que tira foto, faz parte da igreja e pode fazer isso, façam. Então, ele tem a liberdade de subir no púlpito, ele tem a liberdade de ficar lá nos fundos da igreja. Então, ele precisa pegar os melhores ângulos, mas os diáconos irem para ser diáconos da igreja. Ok, gente? Bom, como eu prometi, estou aqui de volta e quero enluminar meia dúzia de pontos aí que eu acho intrigante nessa história, nessa situação. Salve, família! Belezinha com vocês? Estou com o meu amigo aqui, Rodrigo. Onde nós estamos, Rodrigo? Nós estamos no Prêmio Auto Shopping em Ipiranga. Qual o endereço? Avenida do Estado 6622 ou Avenida D. Pedro I, número 145. Então, conto com vocês aqui também, beleza? Vem pra cá, pessoal. Tamo. Primeiro, as ordens que foram dadas para que, logo de início, um diretor de mídia, onde ficaria responsável tanto pela transmissão quanto pelas redes sociais. Embora eu não veja problema algum em tudo isso, pelo contrário, eu acho que é até algo benéfico para a instituição. Será que ele vai pagar um salário para essa pessoa ser responsável ou não? Acho difícil. Segunda, evitar comentários nas redes sociais. Embora eu faço isso quando o comentário é muito pesado, e eu até concordo que tem pessoas que ultrapassam todos os limites, Eu vejo que, de vez em quando, é necessário um comentário que vai de encontro à sua opinião. Lógico, dentro do campo das ideias é algo que seja respeitoso. Fora disso, não há possibilidade. Mas por que essa preocupação, assim, exarcebada com quem discorda dele? Particularmente, eu enxergo aí um ditador gospel. Terceira, algum idiota, quer dizer, algum obreiro, alguém voluntário, que tenha um celular bom, um celular iPhone, um Xiaomi, Enfim, esses aparelhos aí mais aperfeiçados. Ué, se ele quer algo de tanta qualidade, por que ele não abre a carteira e manda comprar um só para a igreja? Seria mais fácil, né? Ainda bem que eu não sou desses que está relacionado aí nesses aulas, graças a Deus. Quartam, fotos propositais. Que coisa, hein? Tem que pegar o ângulo que a igreja aparenta estar lotada mesmo, que tenha meia dúzia. Tem que pegar a foto da família, né? A mais perfeita, estando em harmonia, para mostrar, né? Aquela coisa toda, mexer com a mídia, os ânimos e quem está observando aquele material. E assim a pessoa que acaba consumindo o produto não sai enganada. Vem num pacote bem embelezado, bonitinho, embrulhado de uma forma que você olha. Oh, é isso aqui que eu quero para a minha vida. E quando você chega lá, conhece os bastidores, vê que não é nada daquilo. Quinta, a restrição a obreiros poderem utilizar os seus celulares é o fim da picada. Um homem dizer para outro a hora que ele pode utilizar o celular e de que forma. É o fim do mundo. Notaram que ele fala que somente dois diáconos podem utilizar ali o celular para fazer registro, fazer... Aliás, nem live não pode fazer, né? Só para fazer o registro e olha lá. E para encerrar, meia dúzia, para encerrar então os áudios, ele dá aquela ordem de restrição sobre os aparelhos de celular. Se a moda pega e as pessoas acabam acatando todas as ordens cegamente, eu não duvido que em um futuro não tão distante, ele venha a dar ordens para as pessoas quando ele começar a fazer live ou algo do tipo. Só assistir as lives dele, só assistir as transmissões dele, só adquirir os produtos que ele vende. Sabe, meio assim, alá Davi Miranda? Ué, quem não lembra? Davi Miranda dava ordens para as pessoas só comprarem discos, CDs, vinils, enfim... O produto que era da instituição dele. Se fosse de outro era do demônio e a dele não. Vai por mim que o negócio está quase chegando lá. Agora vocês entenderam, né? Porque criaram uma página no Instagram com o objetivo de idolatrar cegamente o camarada. Mas enfim, comenta aí a sua opinião sobre este assunto. Mais uma vez agradeço o carinho e a atenção de todos pelo baixinho aqui. E ó, fica de olho no canal porque chegou um outro áudio aí que eu tô até meio assim se eu solto ele ou não de tão gravíssimo que é. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo se o Nazareno assim nos permitir. Porque eu fui! E aí 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 E aí